Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um podcast da Escola Projeto Gelato. Aqui é o Paulo Calanchini, responsável da Escola Falando, e aqui do meu lado tem o Mirko Stortini. Olá todo mundo, tudo bem? Professor da nossa escola. Então, resolvemos fazer esse segundo podcast devido a inúmeras perguntas e dúvidas que os nossos alunos e seguidores interessados na arte de fazer um sorvete e de entender um pouquinho quais são as dinâmicas e os segredos dessa arte, resolvemos baixar, anotar algumas perguntas que agora vou justamente fazer ao Mirko para esclarecer e conversarmos um pouquinho sobre esses assuntos. São muitos assuntos, é claro que hoje vamos falar só de alguns com o Mirko e vamos desventar um pouquinho mais as dúvidas que qualquer pessoa que queira começar a fabricar sorvete, seja em casa, seja para o próprio negócio, que queira melhorar, aprimorar as próprias técnicas, caso já tenha uma sorveteria ou um negócio, né? Aí estamos aqui justamente para isso. Então, vou fazer a pergunta, uma das perguntas que fizeram bastante, Mirko, e estão perguntando muito sobre o uso de produtos sem lactose para fabricar um sorvete. Sim, digamos que hoje em dia essa intolerância é sempre mais difusa, ou seja, tem sempre mais pessoas que buscam esse tipo de produto e eu acho que hoje em dia temos que dar ao nosso cliente essa opção. Agora, digamos que antigamente, se vamos atrás de um pouco no tempo, essa escolha de sorvete sem lactose era bastante limitada. Por quê? Porque basicamente não existiam esses produtos que hoje existem e muitas técnicas não se sabiam e tal. Então, o que acontecia é que geralmente quando a gente fazia, por exemplo, um sorvete de fruta ou de chocolate, a gente podia dizer que era sem lactose. E hoje em dia temos a possibilidade de criar um produto com leite e derivados da leite, que ao mesmo tempo será sem lactose. Aliás, durante essa resposta vou dar uma dica até para baratear um pouco o preço. Os nossos seguidores adoram as dicas, com certeza. Sabemos que existe hoje em dia, por exemplo, existe o leite fresco, leite ou o HT ou fresco sem lactose. Existe, por exemplo, como integrador de proteínas, o leite em pó integral sem lactose, o desnatado não existe, mas veremos que podemos usar também o desnatado, se queremos. Existem iogurte sem lactose, toda uma série de produtos que não têm essa molécula. Agora, primeiramente, quero explicar um pouco como funciona essa intolerância. Digamos que o ser humano nasce intolerante, mas não nasce de quando somos crianças, nasce aos albores, se fala albores, e vamos atrás de séculos e séculos, ou milênios de anos, quando o ser humano começa a ter suas primeiras testemunhas de ser humano na Terra, o que acontece é que, como todos os mamíferos, o ser humano tomava leite nos primeiros anos de vida, e tomava leite até agora, eu tenho 47 anos, ainda tomo um cappuccino pela manhã, isso quer dizer que aos 47 anos ainda tomo leite. Então, o ser humano, na verdade, nasce como todos os mamíferos, ou seja, que ele chegava a uma determinada idade e não tomava mais leite. E, digamos que naquela época, antigamente, tem tudo um estudo sobre isso, ou seja, não estou inventando nada, não, tem um estudo feito por uma universidade finlandesa, que fala sobre essas coisas, que praticamente, depois, com o passar dos séculos, teve uma mudação genética. Ou seja, parte da população, daquela área, ademais, por isso, esse estudo vem da Finlândia, do norte da Europa, parte daquela população, praticamente, através dessa mudação genética, digamos que conseguiu produzir essa enzima, que se chama lactase, agora vou falar para que sirva essa enzima, conseguiu produzir essa enzima, que se chama lactase, também depois da fase de, não sei, em italiano se fala de allattamento, não? Ou seja, depois da fase que... Amamentamento. É, amamentamento, ou seja, depois da fase que você não precisa mais, na verdade, como todos os mamíferos, não precisa, ou seja, um elefante, não é que beve leite até uns 50 anos de idade, tem uma fase que ele beve leite, porque precisa, chega o momento que ele não beve mais leite. Isso, como todos os mamíferos que temos nessa terra. Agora, o ser humano é o único mamífero que, repito, até hoje em dia, até os 40, 50, 60, 70 anos, segue bebendo leite, a menos que não tenha a intolerância. Agora, então, teve, em um determinado momento, essa mutação genética, e parte da população virou, conseguia fazer, praticamente, produzir a lactase, mesmo depois da fase de amamentamento. Aí que aconteceu que, praticamente, essa mudação genética foi crescendo, 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 até chegar hoje em dia, que parece que o que não produz mais a lactase é a pessoa estranha, mas, na verdade, o estranho é o outro. Como eu, como você também, porque a gente todos os dias toma cappuccino, ou seja, é aquela pessoa que, há 50 anos, ainda toma leite. O normal seria que, depois de uma determinada idade, a gente não deveria mais... Ou seja, está ingerindo um ingrediente que, até então, não precisa mais, há muito tempo. Por isso. Então, a gente, digamos, passou por essa mutação genética, quando tem uma determinada parte da população que ainda não passou por essa mutação genética. Repito, tem todo um estudo feito por uma universidade, se vocês quiserem olhar na internet, tem como buscar essas coisas. Agora, falando disso, por que muita gente tem essa intolerância? Repito, por que? Porque chega uma determinada idade que não tem um momento exato, pode ser de 20 anos, pode ser de 25, de 30, de 18, não tem um momento certo. Não é que a idade, como você diz? Sim, digamos que o corpo humano, de repente, para de produzir esse enzima. Os enzimas são aquela flora bactérica que se fala muito. A flora bactérica... É, o enzima faz parte desse mundo. Essas flora bactérias, que são, podemos dizer, bactérias boas, que cada uma faz o próprio trabalho. Ou seja, tem um trabalho específico. Agora, esse enzima, que se chama lactase, tem esse trabalho específico. Ou seja, aquele de reconhecer a molécula da lactose e quebrar ela em duas partes. Porque a lactose é um disacarideo formado por galactose e glucose e, praticamente, essa enzima corta. Quando deixamos de produzir, o que acontece é que quando chega na parte gastrointestinal, onde tem a parte da metabolização dos alimentos, praticamente, não temos mais a lactase, que faz esse trabalho. Então, a lactose não é mais metabolizada e sempre a flora bactérica vai fazendo o quê? Vai criando gases, ou seja, fermenta. A lactose, praticamente, fermenta. Isso acontece com muitas coisas. Tem muita gente, por exemplo, que com feijão faz isso. Tem muitas fibras que fazem isso, que dá flatulência, em casos particulares, dor de estômago, etc. Muitos, repito, muitos carboidratos fazem isso, ou seja, não são metabolizados e quando chega na parte gastrointestinal, na parte da metabolização dos alimentos, essas enzimas, essas bactérias boas, não sabem o que fazer com aquele negócio, esse negócio fermenta e cria gases. Agora, a intolerância à lactose, sendo uma intolerância, quero lembrar também que depende, cada pessoa reage de uma forma diferente, ou seja, tem aquele que é o melhor que come uma pequena quantidade e já passa mal, e tem aquele que, para passar mal, tem que comer, sei lá, 10 gramas de lactose, faço um exemplo, ou seja, as intolerâncias, cada pessoa reage de uma forma diferente. E, digamos que, por lo menos devido a isso, é importante dizer também que é uma intolerância, que não é uma alergia. Muita gente faz essa, como dizer, essa união, não? Dizem, ah, não, sou intolerante, sou alérgico. Não. Se faz confusão entre intolerância e alergia. Claro. É intolerante, quer dizer que, dependendo da quantidade que você come, você passa sempre mal, mas não se morre com a intolerância. Ou seja, você pode passar mal, pode ficar, sei lá, um dia dentro, fechado dentro de um banheiro, mas não morre. Agora, a alergia é perigosa, porque não vai em função da quantidade, ou seja, você come um pinguinho, ou come um quilo, não muda nada, e aí começa uma reação alérgica que dá depois problemas serios, porque sabemos que podemos entrar em choque analfilático, hospital, etc., até podemos morrer tra alergia. Então, cuidado, isso, sobretudo, porque agora vamos falar sobre essa coisa, que quem é alérgico às proteínas do leite, porque se o alérgico é alérgico às proteínas do leite, não à lactose, não existe alérgico à lactose. Quem é alérgico às proteínas do leite, normalmente faz o quê? Leite? Ah, se o alérgico à lactose, automaticamente na cabeça deles, ah, então não tem leite, não tendo leite, não tem proteínas, posso comer? Não? Temos que especificar, quando perguntam, ah, é sem leite? Não, é com leite, tem as proteínas, mas é sem lactose, ok? Porque se não podemos ter um problema serio. Então, feita essa premessa, repito, hoje em dia temos produtos sem lactose e também podemos transformar o nosso sorvete em sin lactose, como? Se não usamos esse produto, que, repito, são caros, ok? Suponemos que eu faça uma normal receita de fior de lato, leite, leite um pouco desnatada, leite um pouco desnatada, é cheio de proteína, é de proteína, desculpa, de lactose. Então, teremos, sei lá, uma porcentagem de 60 gramas por chilo de lactose, 50 gramas por chilo, que, para uma intolerância, é uma quantidade muito alta. Agora, vende essas pastiglas de lactose, ou seja, o enzima vende, hoje em dia, se a gente vai na farmácia, ou pesquisa na internet, encontramos essas pastiglas de lactose. Agora, o que fazemos? Preparamos o nosso fior de lato, sem comprar nenhum... isso pode ser com iogurte, tudo com lactose. Com leite fresco, pastoresado. Fazemos um sorvete normal, depois colocaremos duas pastiglas, uma, duas pastiglas desse enzima, de lactose, dentro do nosso sorvete. Acrescamos todos os ingredientes e esperamos que chegamos em uma temperatura entre 35 e 40 graus, porque a lactose para funcionar, para fazer um trabalho precisa da temperatura corpórea, que é aquele 35 e 40 graus. Quando chega nesse momento, quebramos a pastigla, de lactose, fazemos tipo um pouco, e jogamos dentro. Repito, de uma a duas pastiglas por cada quilo de receita. Misturamos bem e depois, sempre na farmácia, vendem umas listras de papel, que servem para diabéticos. Serve para encontrar a quantidade de glucosa dentro de um alimento. se a gente usa, por exemplo, essas fitas de papel dentro do leite, aquela fita não muda, por quê? Porque ainda a lactose não é quebrada. Então, para ver se a lactose fez o trabalho dela, porque, repito, ela faz o quê? quebra a molécula e se divide no? em galactose e glucose. Aí faz o quê? Bota essa fita aí dentro, quando virará, na Itália, não sei lá muda, dico, de azul muda pra vergi, marrão, até chegar em um marrão escuro. Quando chegará em marrão escuro, quer dizer que toda a lactose foi quebrada, ou seja, que virou um produto sim, sem lactose. Ok? Então, repito, acalhamos, fazemos a nossa resete, esperamos que chegue mais ou menos naquela fase de temperatura e aí demora mais ou menos uma meia hora e quarenta minutos. O que é para fazer para a lactose? É, a lactose tem que fazer o trabalho dela. Mais vamos, esperamos 20, 25 minutos, experimentamos. Quando ela virará, não sei se é aqui no Brasil, a Coreia mesmo, mas é só as instruções, quando ela virará totalmente escura, repito, na Itália vira marrão bem escuro, quase um preto, quando ela virará mudará completamente a sua boca e dizê que a lactose fez o trabalho dela. Então, essa é uma forma de usar, de fazer um sorvete sem lactose, se utiliza produtos sem lactose, porque esses produtos são caros. Além disso, quem produziu esse produto fez a mesma identica coisa, ou seja, ele pega a lactose, vai quebrando essa molécula, chega completamente, que temos essa molécula completamente quebrada e, digamos, formando seus produtos sem lactose. Agora, essa é a dica também para economizar dinheiro. Agora, se, que acontece, que quando a molécula quebra, de um disaccharideu se formam dois monosaccharideus. Então, que acontece, que, se eu tinha antes 50 gramas de lactose na minha reseta, que o poder anticongelante é igual a saccharose, isso a nível técnico, digamos, é igual a saccharose, eu tinha 50 pontos de poder anticongelante através da lactose. Nesse caso, quebrando a molécula, o meu poder anticongelante quase dobra, porque é 1,9 veces, então temos que tomar em conta essa coisa e também o poder adoçante aumenta. Por quê? Porque a lactose tem um poder adoçante que é mais ou menos 16% do peso dela. A galactose e a glucose temos que fazer uma média, a galactose tem um poder adoçante de 22% do peso dela, a glucose o 75% do peso dela. Então, por isso os produtos, quando você prova um leite sem lactose, é mais doce. e não é porque colocam açúcar, não, porque quando essa molécula se divide, aí ela muda as próprias características químicas. Muda as próprias características químico-físicas, automaticamente mudará as características. por isso eu digo que o conhecimento faz muito, não? Porque, como podem ver, economizo dinheiro através do conhecimento e também faço um sorvete que tem uma determinada estrutura, porque, repito, se não sei essas coisas, vou jogando. e deixa também mais garantia para o teu cliente que vai se sentir mais seguro, vai comprar com mais confiança e, enfim, demonstra mais profissionalidade. É um argumento para fazer lá com o seu cliente, mais conhecimento técnico, enfim. Para ver que atrás do balcão não tem um dono ninguém, mas tem um profissional que sabe o que está fazendo, sabe como tem que trabalhar, por quê? Porque hoje em dia temos, não é mais dizer, ah, beleza, sou sorveteiro, faço um sorveteiro. Não, temos uma responsabilidade, porque se queremos trabalhar com um produto sem lactose, sem aquilo, a gente tem que ser bem informado. Eu não posso, eu muitas vezes vejo pessoas que compram uma sacola pronta, ah, é sem açúcar, é sem aquilo. Depois, você olha os ingredientes, maltodextrin, frutose, é cuidado, por quê? Porque eu estou vendendo esse produto, ou melhor para uma pessoa que é diabética, sem saber, porque não tem bola de cristal, ou mesmo que me fala, eu não leo os produtos, não tenho nenhuma informação, não tenho conhecimento, ah, se não, tranquilo, porque na sacola está escrito assim, açúcar, estou dando frutose maltodextrina para essa pessoa que, digamos, não poderia tomar esses tipos, não? Na verdade, poderia, mas depende, depois é a pessoa que tem que saber isso, não a gente. mas, repito, conhecimento, profissionalidade, temos que ter um argumento com o nosso cliente, por quê? Porque, repito, não é mais um sorvete de 30 anos atrás, é uma coisa que, se evolui, se evolui sempre mais, sempre mais doenças, intolerâncias, alergias e tal, e a gente tem que saber dessas coisas, porque senão podemos mandar alguém no hospital. Com certeza. Ok? Com certeza. Beleza. Ótimo. É, gente, tem que lembrar que sorvete é um produto comestível, e como todos os produtos comestíveis, se a gente não fornece as informações certas, ou usa os produtos errados, podemos criar problemas, às vezes até sérios, com o nosso cliente final. Então, isso, pensem bem, quando vocês usam os produtos, aprendam a usar a etiqueta nutricional, e saber, conhecer, pelo menos. Tem informações também, hoje em dia, tem vários estudos na internet, tem muitas coisas, gente, não é mais de 20 anos atrás. Sim, só prestar um pouquinho de atenção. Maravilha. Já, esse primeiro tópico, acho que o Mirko quis esclarecer bastante coisas, é muito importante, né? E vamos para uma outra pergunta que recebemos, uma dúvida que muitos seguidores e alunos fizeram, que é a dúvida se tem como elaborar um produto, um próprio sorvete, a partir de um produto feito em casa, por exemplo, um bolo de cenoura, um pudim, enfim, tentar realizar algo que normalmente se pode fazer em casa, com os produtos se encontram, enfim, no supermercado, enfim. Se eu faço um brownie, ou um biscoito, quero dar sabor de biscoito também um sorvete. Claro, obviamente, como sempre dizemos no discurso, o sorvete pode ser feito com qualquer coisa, seja comestível. Do momento que é comestível, podemos fazer esse sorvete. isso é o nosso lema. Pronto. Agora, é claro que fazer um sorvete, por exemplo, com um produto feito por nós, tem uma dificuldade a mais. Qual é a dificuldade? A primeira, basicamente, que não temos rótulo ou tabela nutricional desse produto. mas será a gente que terá que construir, que reconstruir através de, repito, conhecimento, não tem outra forma, não podemos jogar números assim, que temos que reconstruir nosso produto. Muitas vezes, por exemplo, também a gente faz, sei lá, nossa pasta, até de fazer uma pasta de caramelo salgado como outras coisas. Criamos pastas concentrados que depois usamos dentro do do sorvete. Agora, as dicas que posso dar para quem quer fazer um sorvete com um produto feito na própria casa, que pode ser um pudim, um bolo de cenoura, um biscoito, o que seja, de, digamos, normalmente, como se faz, como funciona? Se calcula, se coloca ingredientes por ingredientes, se é lá, se ponemos que o meu bolo tem farinha de trigo, açúcar, gelo de ovo, clara de ovo, bla, 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 se pega ingredientes por ingredientes, e se cria uma tabela com ingredientes, gramas, e depois, por lo menos, não temos que criar uma tabela nutricional como se fosse, se é lá, o leite, não temos que criar uma tabela nutricional que depois servirá ao nosso fim, que será aquele de balançar na receita. Então, colocamos o que? Colocamos açúcares, lactose, gordura, proteínas, sólidos diferentes, sólidos totais, poder adossante, poder anticoncelante. Aí, se calcula o total da receita, porque muitas vezes essas receitas não são em um quilo, porque se fosse em um quilo, beleza, eu coloco 200 gramas de sacarose em um quilo, é o 20%. Pronto, já é muito fácil fazer a porcentagem. Não, muitas vezes o que acontece é que essas receitas, se vou fazer o total em gramas, me dá 700 gramas, 800, 650. E aí, como faço para, suponemos que tem em 650 gramas o total de receita tem 200 gramas de sacarose, de açúcar. Como faço para calcular o porcentagem? Regra dos três, se em 650 gramas temos 200 gramas de açúcar, em 100 gramas, porque temos que transformar tudo em porcentagem, teremos X gramas de açúcar. Se faz 200% dividido por 650, automaticamente encontramos a quantidade, a porcentagem de açúcar. Ok, isso é o primeiro passo. Agora, muitas vezes o que acontece é que essas receitas passam por uma coção, pelo forno, às vezes passam, sei lá, por um banho-maria, etc, etc. Bom, aí, uma vez que elas passam por essa transformação, por quê? Quando eu, se eu faço um bolo, não, normalmente esse bolo é meio líquido à temperatura ambiente, eu coloco no forno, depois, sei lá, deixo meia hora a 180 graus, ele cozinha, mas perde água. Ou seja, que tudo que era açúcar, farinha, etc, 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 se concentrou. Então, se eu vou usar os valores nutricionais que eu fiz no começo, eu vou errar a minha receita. Sim, não balançamos mesmo na balançamentais. Por quê? Porque aí se concentrou tudo. Ah. Aí também entra conhecimento, matemática, etc, etc. Ok? Como se faz isso? Se pega a quantidade de, a velha quantidade de sólidos, suponemos que o total dava quanto era? 650 gramas dava, sei lá, 500 gramas de sólido. Ou seja, a gente tinha 150 gramas de água. Se pega o novo peso total, que de 60 a 50 virou, sei lá, 550, ou seja, perdeu 100 gramas de água. Se faz uma regra dos três, ou seja, se, porque os sólidos não evapora, não? Aí a única parte que evapora é água. Se eu antes tinha 500 gramas, ainda tenho 500 gramas de sólido aí dentro. Só que, em vez que em 650, em 550. Regra dos três, incontro a porcentagem de sólidos, nova, a nova porcentagem de sólidos, ok? Que, obviamente, será aumentada porque se concentrou. E depois se pega a nova porcentagem de sólidos, dividida a velha porcentagem, se chama aquele que eu chamo de fator de... de rapporto, eu chamo de fator de rapporto, ou seja, aquele número que sai que será 1, ou 0,89, eu terei que multiplicar todas as porcentagens dos velhos ingredientes por aquele número, assim que eu terei as novas porcentagens, com aquelas novas porcentagens e depois encaixarei essas porcentagens, esses ingredientes dentro da minha receita, ok? parece difícil, mas é só... Estude a regra dos treios. É fundamental, é fundamental. No nosso mundo é algo que não pode faltar. Ajuda em bastante cobiçado, vamos dizer assim, é sobre... O que você quer dizer? Cobiçado é desejado, é bastante, vamos dizer assim, desejado em aprender e poder, logicamente, saber realizar e poder revendê-lo ou propô-lo aos próprios clientes. A dúvida é se dá para fazer um bom sorvete vegano e quais, segundo a tua visão, que características deveria ter? Ok. Dá, obviamente, digamos que no mundo do vegano somos um pouco limitados. Por quê? Porque não podemos colocar nada que seja de origem animal. Ou seja, essa tem que ser a característica, ou seja, não pode ter proteínas animais, pode ter proteínas vegetais, não pode ter gordura animal, não pode ter... Pelo resto, digamos que as demais coisas são todas de origem do mundo vegetal. Os açúcares que usamos são todos de origem vegetal, obviamente, a menos da lactose. Ok? Se pegamos o vegano, aquele integralista, aquele talebano, que, digamos, até o mel é feito pela velha que faz esparcir o mundo animal, em teoria, um verdadeiro vegano, deveria dizer que tem mel aqui dentro e não pode comer esse sorvete porque o mel é feito para as abelhas, etc. Agora, já ouvi falar, por exemplo, que, isso, em blog de veganos, etc., etc., que, onde se usa açúcar branco, a saccarosi, digamos, a raffinada, porque, não é vegano, porque a saccarosi se branquea com os ossos animais, não, não, é tudo mentira, gente, são todos mitos, ok? Ou seja, entras urbanas. Não, mas não tem nenhum sentido, gente, repito, tem muitos vídeos na internet, aliás, vou dar um canal de YouTube que eu olho sempre, que é do Dario Bressanini, que é esse... É, em italiano, mas dá para entender. É, mas ele explica todas essas coisas, também muitas, digamos, estratégias de marketing que usa a indústria para vender uma coisa mais que outra, mas é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Então, esqueça essa história que a sacarose é branqueada com os ossos animais, não, assolutamente não, não existe isso. Ok? Então, teremos que usar açúcares de origem vegetal, repito, a lactose não, mas o mel, se pegamos aquele vegano integralista, dirá que é de origem animal. Poderia discordar, não é? Sim. Depois, tudo o resto tem que ser de origem animais, é vegetal, ou seja, gordura, proteínas, etc. Hoje em dia temos, sei lá, por exemplo, gordura de coco, manteiga de cacao, palma, temos vários tipos de gordura vegetais, então, não será um problema. e, a nível de proteínas, também temos proteínas vegetais, como lecitina de soja, lecitina de girassol, tem vários tipos de proteínas vegetais, tem ervilha também, tem proteínas de ervilha, feijão, etc., mas eu já provei pessoalmente, não gostei, a que mais gostei foi a proteína do arroz, arroz que me deu um bom resultado, mas com uma lecitina, se resolve, aconselhando que a lecitina de soja se usa em menos quantidades respeito às proteínas animais, não se usa qualquer parametro que a gente normalmente trabalha, por quê? digamos, tem determinadas características que usadas em grandes quantidades dará problema a nossa cerveja, especialmente pelo sabor dela, tem um retrogosto bastante forte, e são todas as proteínas vegetais, não tem jeito. E pelas proprietagens areantes, ou seja, de chupar ar que ela tem, estou aconselhado não colocar, não colocar muita quantidade. O que mais? Digamos, temos que ter atenção, se na nossa liga neutra, por exemplo, tem algo de origem animal, muitas vezes, nessas liga neutras, tem proteínas do soro do leite, sei lá, tem, é, aqueles que são chamados de monediglicérido do ácido graxo, gorduroso, não? Que, essa é outra coisa que já vi em vários sites veganos que são feitos com restos animais, blá, 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 não, 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 é, são, digamos, são extraídos através de gordura vegetal, não são com restos animais, não mataram ninguém para fazer, tranquilos, então, podemos usar também os monodiglicérido do ácido gorduroso, digamos que a lecidina de soja já faz como emulsificante também, então, se queremos, usamos, se não queremos, não será um problema. Agora, é lógico que não dá para fazer, sei lá, fior de lato é vegano, por que? Porque o fior de lato é o sabor típico é a leite e temos que colocar se é a crema de leite, leite, ok? Agora, iogurte, vegano, mesma coisa, ah, queijo, mascarpone com mel, vegano, não, não dá para fazer, ou seja, são coisas de origem animais, mas dá para fazer pistachio, avellado, nutella, por que não? Dá para fazer uma gandulha vegana, chocolate, bom, para não falar da fruta, de todas essas coisas. Então, hoje em dia, digamos que o vegano é bem mais amplio e podemos dar muita mais escolha a essas pessoas que fizeram essa escolha particular de não comer nada de origem animal. Então, vou até aproveitar que você citou um pouquinho sobre a liga neutra, etc., por que já recebemos bastante perguntas ou aconselhos sobre qual você tem uma liga neutra ideal, se a liga neutra é uma só ou dependendo do tipo de sorvete que você faz é melhor prestar atenção, tipo de, não sei, temperatura versus dosagem ou tipo de ingrediente que contém uma liga neutra. então, sem falar de construção de uma liga neutra que não é hoje o nosso intuito, se pudesse um pouquinho assim tentar esclarecer um pouquinho essa questão de quais seriam os conselhos para escolher uma boa liga neutra. Beleza, bom, digamos que hoje no mercado de liga neutra se encontra não sei quantas quantidades absurdas, primeiramente o que é uma liga neutra? Porque muita gente também usa uma liga neutra 50 gramas por chilo não é uma liga neutra é uma base então tem uma diferença entre uma base e uma liga neutra geralmente uma liga neutra não deveria uso condicional porque temos também liga neutra a 10 gramas mas geralmente uma liga neutra não deveria passar de 5 gramas por chilo chegam, repito, tem liga neutra que chega a ter 10 gramas na verdade quando é 10 gramas já 5 gramas é cortada ou seja além dos estabilizantes e multiplicantes dependendo depois de que liga neutra temos outras coisas tipo dextrosis maltodestrinhas etc etc agora seja para evitar margem de erro para diminuir um pouco a margem de erro e seja também para quem produz esse produto para ganhar um pouco mais de dinheiro que está vendendo se lá 50 reais o chilo a maltodestrinha por exemplo mas depois cada um que tem uma vida escolhe é claro que se eu não sei compro não sei nada isso é um homem mais feliz do mundo do momento que eu sei que a maltodestrinha costa 4 4,50 o chilo e dentro de uma base ou dentro de uma liga neutra estou pagando 20, 25, 30 35, 40 o que seja sinceramente prefiro tomar outra outra rua mas é uma minha visão pessoal justamente como sempre falamos depois atrás desses produtos também tem uma indústria tem marketing tem vendedores um químico que está lá trabalhando e essa gente tem que ganhar o pão de cada dia e justamente a gente paga essas coisas é justo é trabalho e o trabalho se paga bom digamos feita essa pequena premessa agora repito para mim uma liga neutra não tem que passar de 5 gramas por quilo depois para mim existe liga neutra para creme e liga neutra para podemos dizer creme e sorbet em que sentido muitas vezes eu vejo pessoas que usam liga neutra com os monodiglicerios e os ácidos gordurosos dentro de um sorbet de fruta não tem sentido pelo menos a nível químico porque aquele é um emulsificante ou seja uma sustância que o trabalho dele é juntar água e gordura mas se eu estou fazendo um sorbet de morango onde não tem gordura para que colocar um emulsificante visto que não encontrará gordura encontrará água mas não encontrará gordura ademais aquela é gordura quando falamos de mole de grise de ácidos grasos estamos falando de gordura e gordura com altíssimo ponto de fusão geralmente pode chegar até 60 graus centígrado do ponto de fusão dele muitas vezes muitas pessoas usam aquele gel sem fazer nome cada empresa depois chama de um nome diferente que é aquele gel emulsificante sim é um emulsificante que pega pum e bota dentro você está colocando gordura no seu sorvete ok é verdade que há melhor a estrutura do sorvete claro está colocando gordura então melhora a cremosidade gordura saturada segura bem mais a estrutura mas repito através de técnicas podemos evitar de usar essas coisas porque como sempre falo não existe o ingrediente perfeito não existe se não já existiria o sorvete perfeito existe pro e contra agora o pro de esse emulsificante que colocamos ou direttamente ou indirettamente através de uma liga é que repito dá cremosidade porque é gordura é pratico melhor melhor a estrutura etc agora contra escalariza as cores tá bastante cira cira sabão do sorvete porque é gordura repito com um altíssimo espunto de fusão então não derrete rapidamente na boca isso digamos que de alguma forma tirará o sabor mas mesmo que não fosse assim se eu coloco sei lá também uma gordura com uma saturação não muito alta com um ponto de fusão não muito alto tipo um óleo de coco dentro de um sorvete de fruta automaticamente o sabor será diferente e eu faço sempre faça uma prova pega um pedacinho de manteiga coloca na boca derrete e depois imediatamente come uma um morango verás que o sabor de um morango será diferente isso será diferente então repito olhar fruta e crema fruta não tem que ter um emulsificante por que? porque não tem sentido e repito tem outras técnicas hoje para dar cremosidade aos sorvete agora queremos criar um sorvete cremoso mesmo que seja sorvete ou seja base água que tenha carbóxima dincelulosa por exemplo tem aqueles produtos que os americanos chamam de fat replace ou seja que são substitutos da gordura mas não a nível de calorias de estrutura ou seja dá mais ou menos claro não são iguais mas mais ou menos nos dará a mesma estrutura a mesma cremosidade que dá uma gordura mas sem ter que perder de sabor cor etc etc a carbóxima dincelulosa é um destabilizante é uma fibra na verdade que faz esse trabalho com uma xantana também é outro fat replace carragemina é outro fat replace mas é cara carragemina é muito cara depois depende de quanto gostará nossa liga neutra então esse é o conselho que posso dar que tenha por lo menos por lo menos dois estabilizantes ou seja não se usa nunca um só estabilizante por quê? porque depois os estabilizantes trabalham em sinergia um com o outro ou seja um faz uma coisa um faz outra e quando temos aqueles dois três estabilizantes porque cada um vai fazendo o trabalho dele agora digamos que creme não precisamos por exemplo da carboximetil celulosa por quê? porque colocaremos um emulsificante tem gordura então precisamos um fat replace a menos que não queremos tirar quase toda a gordura no creme que seja por lo menos um dos dois estabilizantes e um emulsificantes é guarda tara alfarroba alfarroba é cara aqui no Brasil então por lo menos que tenha normalmente ou guarda alfarroba ou tara porque a tara está no meio faz um pouco o trabalho das duas que tenha que tenha também um pouco de goma xantana que goma xantana consegue quase gelificar em toda uma estrutura bem mais compatta o sorvete depois depende também de que tipo de sorvete queremos se queremos um sorvete mais compatto ou um sorvete um pouco mais mole de fazer até aconselho por exemplo muitas vezes se eu faço o meu sorvete coloco na vitrine daí algumas horas já foi vendido para que estabilizante para nada até melhor se faz na Itália muito que tem um sistema poceto e conheço vários colegas sorveteiros que nem colocam neutro claro porque é bem direto é uma venda direta rápida para que um neutro digamos a função do neutro qual é se estabilizar a água criar uma estrutura firme mais firme evitar que aquelas moléculas derretidas dentro da água livre porque uma parte de água é congelada se mexam porque quando elas começam a se juntar criam depois cristais ou glóbulos de gordura sempre maiores até depois inevitabilmente deteriorar a estrutura do sorvete ok digamos essas são as dicas que podemos dar sobre ligas neutras perfeito para finalizar eu gostaria que você deixe algumas sugestões sobre como criar uma base branca para fazer sorvete dar um pouquinho de noção sobre isso perfeito sim digamos que uma calda base aquela que muita gente chama de calda base geralmente pelo menos digamos como eu começo a construir primeiramente como falei antes que construir uma receita de sorvete como se construía a casa a própria casa como que era essa casa de dois andares de três andares com a janela daquele lado aí a cozinha então temos já que projetar nossa base nossa calda base em função de que primeiro a que temperatura trabalho segundo trabalho ou tenho uma vitrine ou tenho um pozzetto ou tenho um freezer ou trabalho sei lá vendendo sorvete para restaurante porque gente sabemos que esse mundo é feito de várias caras sim porque cada um depois repito tem aqueles que trabalham em casa com uma pequena máquina que querem vender para sei lá conhecidos amigos aqueles que tem um pequeno laboratorio que vende para um restaurante aqueles assim aqueles não existe uma receita ou seja existem as exigências que temos e onde queremos chegar repito a primeira que pergunta é a que temperatura eu vou servir essa cerveja a menos 10 menos 15 menos 20 menos 18 menos isso menos outro ou seja baseado nisso começaremos a construir uma nossa base é uma base que normalmente por exemplo a menos que não trabalhamos com pastas aromatizantes ou seja que é base pastas aromatizantes pronto base pastas aromatizantes pronto ou seja se começamos a trabalhar com produtos digamos que encontramos tipo creme de leite tipo pasta de pistache pasta daquilo ou com um bolo que coloco dentro do meu cerveja e tal a primeira coisa é deixar a quantidade de gordura o mais baixa possível normalmente eu coloco só a gordura do leite a quantidade de leite que eu coloco gordura 2 2,5% por quê? porque depois quando iremos misturar os demais ingredientes para que nossa gordura não vá para as estrelas rebalançaremos essa gordura por exemplo se uma base hoje em dia antigamente me ensinaram que base branca amarela chocolate fruta etc um milhão de bases um milhão de pastas aromatizantes pronto hoje em dia com uma base branca uma base fruta ou seja com um xarope de açúcares e uma calda base podemos fazer praticamente tudo ok? importante repito é conhecer o sistema de balanceamento agora consejos repito ter o teor de gordura o mais baixo possível porque depois colocamos essa gordura através de creme de leite ou de outros produtos manter as proteínas um pouco mais altas porque esse é um concentrado que depois será parcialmente diluido pouco mais alta entre 5 e 6% quantidades de solido totales 36 entre 36 e 38% poder anti-congelante isso dependerá repito da temperatura de serviço um sorvete normal ou seja entre 18 e 20% pelo resto pronto porque sólidos falê gordura proteína etc etc outra dúvida que pode aparecer e surgir é essa questão de deixar maturar a calda base não deixar maturar agora digamos que eu sou um fã da maturação se trabalha choque térmico em que sentido para mim já fiz várias provas fazer uma calda base deixar maturar ela ou seja que se a gordura aquela parte que cristaliza aquela parte que fica líquida que se cria digamos essa estrutura um pouco melhor as proteínas que vai fazendo melhor o trabalho dele as ligas neutras que estão aí dentro etc tudo verdade tudo verdade mas se depois disso eu uso essa calda base em parte e misturo com outras coisas que não passaram pela maturação digamos que o sentido vira tem sentido mas não é a mesma coisa por exemplo que criar ou uma calda base de avelã ou de chocolate ou de sei lá de pistola ou seja o sabor deixar maturar é isso que tem sentido a maturação agora essa grande diferença entre um sorvete preparado com uma calda base que depois foi misturada com outra coisa ou seja maturada e depois misturada e um sorvete feito com choc termico ou seja preparado num momento que eu jogado dentro uma máquina e produzido eu não vi toda essa diferença a nível estrutural sabão pessoalmente não vejo toda essa coisa que digo aliás no começo aconselho quando uno começa que abre seu negócio eu não aconselho comprar um pastorizador de 60 litros porque porque é caro ocupa espaço ocupa espaço gasta energia e no começo podemos fazer através de choque térmico sem problemas particularmente por experiência pessoal o pastorizador eu vejo muito interessante quando você começa a fazer uma produção interessante interessante significa centenas de quilos por dia porque senão realmente como o Mirko falou para começar não é interessante agora se começa a precisar produzir 200 300 quilos de sorvete por dia aí ajuda o pastorizador ajuda com certeza no processo de realização das recentes etc então por hoje é tudo espero que gostaram desse podcast quisemos entrar um pouquinho mais na parte técnica para vocês poderem entender melhor um pouquinho esse mundo e esperamos você no próximo podcast um grande abraço nada até a próxima siga na gente youtube instagram facebook e nos vemos nos próximos podcast vídeos etc não deixe de entrar em contato com a gente pelo direct do instagram pelo facebook e tentaremos responder o máximo das perguntas possível ok tchau tchau tchau